Olha pra mim Não diga nada Nos seus olhos vai nascer A madrugada Sonha pra mim Um sonho lindo Nos seus olhos vejo um filme Colorido No momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Entre nós não existe secreto Não diga nada Deixe o vento varrer as palavras Olha pra mim Olha pra mim Não diga nada Não diga nada Nos seus olhos vai nascer A madrugada Sonha pra mim Um sonho lindo Nos seus olhos vejo um filme Colorido Colorido O momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Por não ter razão Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixe o vento varrer as palavras Deixe o vento varrer as palavras Olha pra mim Não diga nada Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixe o vento varrer as palavras Oh, minha mãe 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 Ah, minha mãe Oh, minha mãe E aí